Marquei o local para vocês verem o tamanho do machucado, o tamanho de um polegar, como se fosse uma chuva de granizo. Vou fazer devagarzinho e aí eu vou mostrando para vocês o resultado. Então, pessoal, eu não estou gravando o serviço sendo feito, mas você pode perceber que já diminuiu, porque eu estou sozinho, não tem como eu gravar e fazer o serviço ao mesmo tempo. Ok? Já volto. Mostrando a finalização, para você ver, só está vendo que já diminuiu. Então, pessoal, vocês podem ver o mesmo local, a lata onde tinha afundado, né? Eu não sei o que é essa pedra, o que caiu aí. Acredito que é similar a uma chuva de granizo, alguma pedra, alguma coisa. E agora, não tem mais nenhum fundo. Vocês podem observar aí no começo do vídeo. Tá ok?